Música Minha amiga, meu amigo, só falta mil inscritos para o canal do blog da cidadania no youtube atingir meio milhão una-se a nossa luta na internet contra o fascismo iniciada em 2005 inscreva-se no canal e deixe seu like para que continuemos essa luta Bom dia senhoras e senhores, hoje é 14 de novembro de 2023 são 10 horas e 30 minutos e a revista Veja acaba de anunciar que o PGR será escolhido por Lula nesta semana agora vai, fim da novela da PGR está próximo dizem auxiliares de Lula quatro nomes seguem na disputa Aurélio Virgílio Veiga Rios Luiz Augusto Santos Lima Antônio Carlos Bigonha e Paulo Gustavo Goné Branco esses últimos dois estão praticamente fora o Bigonha é defendido por Ala do PT e o Goné Branco é defendido pelo STF e na verdade nenhum desses dois parece ter mais chance os dois são vistos como conservadores e até lavajatistas e esse nome mais forte para PGR deve ser Aurélio Virgílio Veiga Rios Luiz Augusto Santos Lima já é uma área diferente esse Aurélio é visto como mais esquerdista depois de semanas de indefinição a novela em torno da escolha do próximo chefe da PGR deve terminar nesta semana pelo menos é o sentimento de auxiliares de Lula ouvidos pela Veja depois de anunciar que copiaria Bolsonaro ao ignorar a lista tríplice Lula vem adiando a escolha e ele vai segundo a matéria vai simplesmente ignorar a lista tríplice do MPF porque na verdade durante os três governos do PT todos os PGRs que o Ministério Público indicou se voltaram contra o governo e muitos deles encabeçaram notícias falsas é o caso de Janot que inclusive chegou ao cúmulo de tentar matar Gilmar Mendes ele entrou armado no STF para matar Gilmar Mendes e foi escolhido pelo Ministério Público então realmente o Lula não tem o que fazer ele não tem o que fazer ele precisa escolher um PGR que ele tenha o mínimo de conhecimento sobre quem é e o que vai fazer é impossível você ter um PGR que tente matar um ministro do Supremo senhoras e senhores eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo e deixo meu melhor abraço